A CIDADE NO BRASIL Distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece Os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Imprudência humana e tentação Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver Em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado Isso é algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar Em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você A imprudência é o ponto fraco Sobre o qual a tentação busca trabalhar Para fazer com que o indivíduo Cometa o erro ou pecado Caia no engodo da tentação E assim sofra as gravíssimas consequências De seu erro ou pecado Imprudência é uma palavra que se diz Ou uma ação que se realiza Sem as precauções Ou os cuidados que se deveria adotar Para evitar más consequências Alguns fatores e comportamentos humanos Favorecem a imprudência Por exemplo, o ser humano gosta De fazer brincadeiras, piadas, etc Afim de rir e provocar risos Embora isto não seja um mal em si E muitas vezes tem até mesmo Um objetivo bom Como o de alegrar outras pessoas Notes que durante muitas brincadeiras E palavras que buscam provocar risos É quando se cometem as maiores imprudências Por exemplo, a fim de fazer outros rirem Ou para impressionar alguém A pessoa começa a fazer alguma ação fora do comum Como subir na mesa Pular de algum lugar, etc E então a pessoa sofre um acidente Fazendo a imprudente brincadeira Seja porque escorregou Seja porque o objeto em que subiu quebrou Seja porque caiu de mau jeito, etc De forma que a pessoa Tentando fazer outros rirem Tentando impressionar outras pessoas Acaba por se machucar a si mesma Às vezes de maneira muito séria Podendo ficar paraplégica Ou não raras vezes Até mesmo perdendo a sua vida Assim, a busca de brincadeiras e de risos Leva o ser humano a cometer atos imprudentes Que podem acarretar consequências gravíssimas Também buscando se contar ou inventar piadas A fim de provocar risos Às vezes se fala besteiras gigantescas Que também podem trazer consequências gravíssimas Pois palavras erradas podem ofender os ouvintes Ou ter horríveis consequências Outro comportamento humano Que favorece a imprudência É o muito falar Onde acaba-se pronunciando Tolices imensas Que podem trazer péssimas consequências Outros comportamentos imprudentes São cometidos por muitas pessoas Como falar ou mexer no celular E dirigir o veículo O que é a causa de gravíssimos acidentes Com altíssimo número de vítimas diárias Também por imprudência Há pessoas que ingerem bebida alcoólica E dirigem o veículo O que é a causa de gravíssimos acidentes Com altíssimo número de vítimas diárias Muitas fatais Ainda por pura imprudência Muitos dirigem em alta velocidade Causando gravíssimos acidentes Também por imprudência O ser humano não evita situações de perigo Por pura imprudência Muitas pessoas parecem acreditar na mentira De que nada lhes acontecerá Em situações de perigo E assim Por grandecíssima imprudência Muitas pessoas compram motocicletas Um veículo que infelizmente Tem um número altíssimo de acidentes Diariamente E que é causa De um número altíssimo de vítimas Que ficam com graves sequelas Danificam ou perdem membros Ficam paraplégicas Tetraplégicas Ou morrem diariamente Vítimas de acidentes de motos A imprudência Talvez seja O maior ponto fraco Da humanidade E o seu fortalecimento Possibilitaria A elevação do ser humano A patamares altíssimos Como todos os seres humanos Cometem imprudências Sem cessar Surge a falsa impressão De que a imprudência Parece residir no cerne De cada indivíduo E se o espírito Não fosse A centelha de vida Que anima E origina Os pensamentos Palavras e atos Seríamos levados A pensar Que a imprudência Estaria no DNA Do ser humano Tamanha É a quantidade De palavras E atos Imprudentes Cometidos Por toda E qualquer pessoa Na verdade A imprudência Não está No DNA Do ser humano A imprudência Não é um defeito De fabricação Do ser humano Mas a imprudência É sim Um ato De livre arbítrio Cometido pelo espírito Que é livre Para pensar Falar E agir Desta forma Se tivermos Se tivermos Presença De espírito Atenção E vontade Seremos prudentes Preste atenção Se tivermos Presença De espírito Atenção E vontade Seremos prudentes A imprudência Talvez seja O maior ponto Fraco Da humanidade O que fizeram Adão e Eva Ao cometerem O pecado Original Senão Uma grandecíssima Imprudência Veja o relato Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Gênesis 2 Nos versículos 15 a 17 E tomou O Senhor Deus O homem E o pôs No jardim Do Éden Para o lavrar E o guardar E ordenou O Senhor Deus Ao homem Dizendo De toda A árvore Do jardim Comerás Livremente Mas Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Dela Não comerás Porque No dia Em que dela Comeres Certamente Morrerás Ou seja Deus avisou Ao homem Sobre as consequências Gravíssimas Que lhe sobreviriam Caso ele comesse Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Mas Mas a imprudência O não pensar O não pensar Nas consequências De seu ato Fez o homem Cometer O pecado Original Veja o relato Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Gênesis 3 Nos versículos 1 a 7 Ora A serpente Era mais Astuta Que todos Os animais Do campo Que o Senhor Deus Tinha feito E esta Disse A mulher É assim Que Deus Disse Não comereis De toda Árvore Do jardim E disse A mulher A serpente Do fruto Das árvores Do jardim Comeremos Mas Do fruto Da árvore Que está No meio Do jardim Disse Deus Não comereis Dele Nem nele Tocareis Para que não Morrais Então A serpente Disse A mulher Certamente Não morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que Dele Comerdes Se abrirão Os vossos Olhos E sereis Como Deus Sabendo O bem E o mal E viu A mulher Que aquela Árvore Era boa Para se Comer E agradável Aos olhos E árvore Desejável Para dar Entendimento Tomou Do seu fruto E comeu E deu Também A seu marido E ele Comeu Com ela Então Foram Abertos Os olhos De ambos E conheceram Que estavam Nus E cozeram Folhas De figueira E fizeram Para si Aventais Outro Fator Que induz Alguém A cair Numa tentação É o fato De surgir Uma proposição Imoral Ou injusta Externa Ou interna Do indivíduo Convidando-o A dizer Ou fazer Alguma coisa Imoral Ou injusta Note que Se não houvesse Essa proposição Ou estímulo Essa ideia Para que se fale Ou se faça algo Inexistiria A tentação E o indivíduo Seguiria Em sua vida Simples Tranquila E pacífica Executando Suas obrigações E ocupações E não cometeria Erro Ou pecado Algum Note que Eva Não teve Por si Mesma A ideia De comer Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Mas sim A serpente Propôs A Eva Que comesse Daquele fruto Ou seja Foi uma Proposição Externa A convidar Ao erro Não partiu Da própria Eva A ideia De comer O fruto Que não Deveria Eva Sofreu Uma tentação E Eva Caiu Na tentação Igualmente Na sequência Não foi De Adão A ideia De comer O fruto Proibido Mas sim O mesmo Lhe foi Ofertado Por Eva Que já Havia Cometido O pecado Por sugestão Da serpente Então Mais uma vez Note Que foi Um estímulo Externo Que fez Adão Pecar Pois ele Não tinha A ideia Ou o interesse Por si mesmo De ir comer O fruto Proibido Então Adão Também Foi tentado Caiu na tentação E cometer E cometer o pecado Note O fator central Presente no relato De Adão E Eva A imprudência Preste atenção Note O fator central Presente No relato De Adão E Eva A imprudência Nem Adão Nem Eva Pensaram Nas consequências De seus atos E todos nós Seres humanos Agimos Com a mesma Imprudência Que Adão E Eva E diariamente Falamos Inúmeras coisas De maneira Imprudente Diariamente Fazemos Muitas coisas De maneira Imprudente E assim Dificilmente Há algum dia Em nossas vidas Onde não colhemos Más consequências Dos erros e pecados Que cometemos Diariamente Qual é Então O maior ponto fraco Do ser humano Que o faz Errar E pecar Continuamente É a imprudência Isto mesmo A imprudência É a mola Que faz todos Errarem E pecarem Porque não medem As consequências Do que dizem E fazem Então Deus Vem nos ensinar Que devemos Ser justos Jesus Cristo Vem nos ensinar Que devemos Ser justos Notes Que o justo É prudente Pois o justo Vê a verdade E com prudência Prevê as consequências Do que venha A dizer Ou fazer E Por querer Sempre Ver a verdade O justo Não comete Uma imprudência Quem não quer olhar E viver Através Da justiça É acima de tudo Um imprudente Quem não quer Olhar e viver Através Da verdade É acima de tudo Um imprudente E quem não vive Através Da justiça E da verdade É então Injusto E mentiroso Quem nega Quem nega a justiça E nega a verdade É imprudente E quer fazer de conta Que não existem Consequências boas Ou más Para qualquer coisa Que se diga Ou que se faça E o injusto E mentiroso Tenta De todas as formas Viver Através Da injustiça E da mentira Mas Por mais que seja Injusto Minta E engane Os outros E viva O quanto conseguir Através Da injustiça E da mentira Ao final Morrerá Como havia avisado O Senhor Deus Que ocorreria A quem comesse Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal A morte Aqui dita Não é a morte Do corpo físico Mas sim A morte Do justo Do nobre Do belo E do puro Que existia Na alma Do indivíduo Então Podemos concluir Que a palavra De Deus Que nos ensina Que sejamos Justos E verdadeiros É a nossa Única salvação E Sermos justos E verdadeiros É a nossa Única fonte De vida De forma Que Assim nos ensina Toda a Bíblia Sagrada Que aquele Que for Perfeito Receberá A coroa Da vida E gozará Da felicidade Eterna No reino Dos céus Veja Veja este trecho Que fala Sobre a serpente No novo testamento No livro de Apocalipse 12 No versículo 9 E foi precipitado A fim de que este A fim de que este cometa Erros e pecados E assim O ser humano Sofra Com as gravíssimas Consequências De seus erros E pecados Assim Trabalhando com a imprudência Do ser humano Que não mede As consequências De seus atos Que não se dá Ao trabalho De visualizar As consequências De seus atos Então A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do ser humano Faz sugestões E proposições Para que o homem Erre E peque Assim Por exemplo Sempre surge alguém Para dizer Para um jovem Experimentar Uma cerveja E o imprudente Experimenta Se vicia E não consegue Mais abandonar A bebida alcoólica A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do homem Faz alguém Dizer a um jovem Para ele experimentar Um vinho E o imprudente Experimenta Se vicia E não consegue Mais abandonar A bebida alcoólica A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do homem Faz alguém Dizer a um jovem Para ele experimentar Uma pinga E o imprudente Experimenta Se vicia E não consegue Mais abandonar A bebida alcoólica A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do homem Faz alguém Dizer a um jovem Para ele experimentar Uma droga E o imprudente Experimenta Se vicia E não consegue Mais abandonar A droga A serpente A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do homem Faz surgir Uma mulher Sedutora Para alguém Já casado Faz surgir Um homem sedutor Para alguém Já casada Ele sugere Ele sugere A ideia De que Traia O seu Cônjuge E o imprudente Trai E colhe As gravíssimas Consequências Que recaem Sobre ele Sobre seu Cônjuge E sobre Seus filhos A serpente Trabalhando E contando Com a imprudência Do homem Faz alguém Convidá-lo A furtar Para ficar rico E o imprudente Furta Não consegue Fazer proveito Do que furtou Porque a lei De Deus O impede E a polícia E o sistema Judiciário O colocarão Na prisão E sofrerá As gravíssimas Consequências De furtar Assim A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A ter ganância E amar o dinheiro Acima de tudo A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A desonrar Seu pai e mãe A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A matar A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A cometer Adultério A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A furtar A serpente Através de inúmeros Artifícios E meios De enganar Convida o homem A caluniar A serpente Através de inúmeros artifícios e meios de enganar, convida o homem a ter inveja e cobiçar qualquer coisa que seu semelhante tenha. A serpente, através de inúmeros artifícios e meios de enganar, convida o homem a não ter fé em Deus e em suas leis bondosas, amorosas e justas, levando o ser humano a pensar, falar e agir como um animal irracional, tornando-se assim desumano e cruel. A serpente, através de inúmeros artifícios e meios de enganar, convida o homem a ser egoísta e desrespeitar os direitos de seu próximo, convida o homem a não amar o seu próximo. Em suma, a serpente, através de inúmeros artifícios e meios de enganar, convida o homem a errar e a pecar, para que ele sofra com as gravíssimas consequências de seus erros e pecados. E, caso o homem não se arrependa antes do dia do juízo final, será conduzido ao tormento eterno. Assim, endireita-te enquanto é tempo, arrepende-te, pede perdão a Deus e não voltes mais a pecar, porque Deus é misericordioso e não quer que nenhuma alma se perca. Não importa quão grandes sejam os pecados que tenhas cometido, arrepende-te neste momento, peças perdão a Deus e não voltes mais a pecar. E teu nome será escrito no Livro da Vida. Prudência é a virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos, e que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Prudência é sinônimo de cautela, de precaução. Ter prudência é ter calma e reflexão ao tratar de um assunto, seja ele simples, complicado, complexo ou delicado. Ter prudência é também ter prudência é também ter ponderação, sensatez. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site bíblias.com.br barra ACF online. Todos os meus vídeos aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão no meu canal do YouTube, Nilson Brena, para você assistir grátis, e também na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.